A importância é aquela consciência que nós temos, que somos servos do reino de Deus, Ele que nos chama e a igreja que nos confirma nessa missão. E aqui estou, como discípulo missionário de Jesus Cristo, que acolhendo o envio da igreja, me coloco a serviço dessa igreja particular, dando continuidade da evangelização que os meus antecessores já fizeram e que o povo faz, juntamente com seus pastores, os nossos sacerdotes. Estamos a serviço do reino. A igreja me enviou para trabalhar no Piauí por seis anos. Agora ela me chama de volta para a região na qual os meus familiares maternos têm as suas origens. Olha, primeiro de preparação para esse dia, na oração, na escuta da palavra de Deus, no alimento pela Sagrada Eucaristia, porque a nossa força está na oração. E também já no sentido de despedida e de visitas pastorais já agendados naqueles dois meses, na diocese de Floriano, agora nessa perspectiva para caminhar com o povo de Deus, com os sacerdotes religiosos e religiosas que também trabalham nesta querida e amada diocese de Amargosa. De Pedro, o que é que sentiu nessa diocese? Porque chegaste dia 1º, passaste ali pelo Arbuim, por Milagres, Itatim, chegaste até Amargosa também, uma caminhada, uma carriata te recepcionou. O que é que sentiu desse povo aqui de Amargosa? Que é um povo extremamente religioso. Um povo como aquele que os discípulos de Amaruz disseram quando encontraram o Senhor, que o reconheceram. Mas não era verdade que quando ele nos falava, ardia o nosso coração? Assim também, em cada parada, em cada cidade, o meu coração também ardia, pelo acolhimento, pela alegria desse povo que espera de um pastor, que seja servo e que possa, como diz o Papa Francisco, não somente sentir o cheiro das ovelhas, mas ter o cheiro das ovelhas. O evangelho de hoje, inclusive, salienta e ratifica essa necessidade de estar lado a lado com o povo e ser mais um nessa semeadura que deve ser constante. É verdade. Esse semear que deve ser constante. Isso é verdade. Ontem, era aquela resposta que nós, de Pedro, diálogo de Pedro com Jesus, tu me amas, a paciência das minhas ovelhas, que foi a celebração das vésperas. É uma frase que tu trazes também. É o meu lema. É a festa de Pedro e Paulo. E hoje, quem é Jesus para nós? E Pedro vai dizer que Jesus é o Cristo, é o Messias, o nosso Salvador. É nesse sentido que eu me coloco também como homem de fé, capaz de reavivá-la na nossa caminhada, todos juntos, de que nós, vivos ou mortos, estamos nas mãos do Senhor e Ele é a nossa esperança. É, e a vida é sempre um aprendizado. Aquilo que eu falava da canção de Gonzaguinho, o que é a vida, né? Com esses desafios sociopolíticos, econômicos e culturais. Mas também nós não podemos nos mergulhar numa tristeza, num desânimo, numa rotina, mas reconhecer que essa vida é bela e que deve ser preservada, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus e que cada pessoa é também templo do Espírito Santo. Para finalizar, sabe da importância que tem a Margoza, afinal de contas, GQEI também conquista, conquista na qual, município no qual tu passaste, também paróquia na qual tu também passaste enquanto religioso. Sabe da importância que tem a Margoza para essa Bahia inteira, né? E para essa região em específico, né? Olha, aquilo que também eu falei no Evangelho. Assim como Nossa Senhora soube que ela era cheia de graça e acolheu a palavra de Deus anunciada pelo anjo Gabriel e foi apressadamente visitar Isabel e ali fez com que toda a família se alegrasse com a sua presença porque trazia no seu ventre Jesus encarnado. Nós também queremos subir e descer essas montanhas, a região do Cerrado, do Semiárido, da Mata e do Litoral não teriam a pretensão de fazer nada diferente do que os meus antecessores fizeram, mas estar com o povo, caminhando com o povo e acolhendo tudo aquilo que essa terra fértil e preparada tem, não no sentido humano, mas também essa terra no sentido espiritual, preparada para nós, para darmos continuidade a essa missão que Jesus recebeu do Pai e que confiou a igreja. Muito obrigado pela atenção, boa sorte, Criativa Online, Rádio Hoje Brasil, sempre a inteira disposição, sempre que julgar necessário. Um abraço. Muito obrigado, o meu abraço, minha bênção para todos aqueles também que nos acompanham através dos meios de comunicação.